Quero agradecer ao Naka, pedir para ele continuar aqui também, porque o Naka é uma pessoa muito importante para a gente. E chegou o momento de a gente mostrar para vocês um vídeo muito especial. A Mari está saindo do live. Hoje é o último dia dela aqui no nosso programa. E antes da gente continuar falando, eu queria que a gente mostrasse um vídeo e depois ela dá tchau oficialmente. Vamos ver. Eu respeito quem acha que a Terra é plana, mas para mim, sem dúvidas, ela é bem redonda. A gente tem que falar de notícia, então. Minha maior prova disso é que o mundo dá muitas, muitas voltas. Bom dia! Dia 22 de julho de 2019. Foi o dia em que a gente postou no Instagram a assinatura do nosso contrato com a CNN Brasil. Ali começava o live. Foram meses fazendo o pré-natal desse nosso primeiro filho. Como ele foi esperado, planejado. Não foi uma gestação fácil. Lógico, o live veio ao mundo antes mesmo dos nove meses. Mas nasceu saudável, lindo, iluminado, engraçado. Um orgulho para os pais e para os muitos tios que sempre ajudaram a cuidar tão bem dele. E que mãe linda tem o live, não? Linda, competente, sensível. São números, são pessoas, são histórias, são famílias. E mandona. Manda em mim. Manda nos tios e tias que ajudam a gente a cuidar do nosso filho. Mas sempre com muito carinho, com muito amor. A gente se gosta até, também. A Mari é isso. Uma âncora que traz estabilidade em qualquer correnteza de notícias. E quantas foram as que a gente passou juntos, mesmo em tão pouco tempo. Ela sempre foi meu norte. Minha metade perfeita dentro desse estúdio. Mas às vezes a gente se separava bem rapidinho. E mesmo quando ou ela... Eu tinha intervalo. Ou eu precisávamos sair correndo durante o programa para ir ao banheiro. Ela deixava o clima o mais leve possível. Tranca a porta que ele nem volta. Tô brincando. Brincadeira, amor. Te amo. Também te amo. Sei que é brincadeira. Se bem que o Jorginho, nosso diretor de TV, até chegou a dizer. Ah, vou dividir aí. Mas apesar disso, não foi ele quem dividiu a gente. Se bem que essa divisão ao pé da letra mesmo é impossível. A Mari sempre vai ser a mãe do live. Certo? Foi esse bom humor e essa competência da mulher mais espetacular com quem eu já tive o prazer de trabalhar que a empurrou para frente. A Mari entendeu que filho a gente queria para o mundo. O live, apesar de jovem, está maduro. Ela já pode seguir em frente. Vai voar ainda mais alto. E com a companhia de tanta gente querida que vai junto, eu sei que ela fica muito bem cuidada. E sabe o que me consola? Eu não vou olhar mais para ela todos os dias aqui do meu lado, nessa bancada vermelha. Mas eu sou um cara de tanta sorte que quando eu chegar em casa, a Mari vai estar lá. E sem bancada. Seguimos juntos. E logo, logo, a gente faz um outro filho. Eu não sabia que ia acontecer isso. É isso que eu não tenho o que falar, gente. Eu estou... Eu deixo com você agora. E sigo para um projeto que vai ser muito legal também. Mas eu estou logo ali. Do lado, né? Eu não vou embora, não. Vou continuar acompanhando e morrendo de saudade de vocês aqui na nossa hashtag também. Pela última vez, hashtag LiveCNN Brasil. E é isso. Mas vocês vão ficar aqui com uma pessoa também muito especial que vai cuidar do Felipe para mim. Não, deixa. Obrigada. Obrigada mesmo. Eu estou emocionada. Desculpa. Eu realmente não sabia que você tinha feito isso. Obrigada, equipe. Obrigada também a todo mundo que está fazendo isso. Foi um desafio muito especial. A gente pensou muito nesse projeto com muito carinho. E aí veio a pandemia, infelizmente. E a gente se adaptou aqui na missão de levar a notícia num momento tão delicado, tão importante, tão relevante. E agora eu sigo para esse projeto, mas deixo o live em boas mãos. Deixo o live em ótimas mãos, porque vocês vão conhecer agora... Vocês já conhecem, na verdade, mas vocês vão conhecer um pouquinho melhor agora a pessoa que vai ficar. Não no lugar da Mari, mas que vai ficar com a gente aqui também no live. Vamos ver. Cheio! 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 E você... Peraí, vai todo mundo ver se eu nãoige. Né, Cheio? Cheio! Marcela Raal, você também vai chorar, Marcela? Você vai começar no live assim, já chorando, é isso? Bem-vinda! Não, é porque, nossa, eu sou super... Eu me emociono até com novela, gente, com comercial, com tudo, assim, então é incrível, eu já estava emocionada com o vídeo da Mari, que é sensacional, assim, uma oportunidade incrível, enfim, eu não esperava e... Já vai começar de maquiagem borrada, já. Já, já, toda estragada. Mas olha, a brincadeira aqui é que eu também choro por qualquer coisa, então você vem e se encaixa direitinho no... Está substituindo a altura, exatamente, a altura, assim, mas é... Eu estou realmente, assim, chocada, assim, muito feliz com essa oportunidade, eu acho que é um projeto muito bacana, sabe o que eu estava lembrando, né? Sempre que a gente muda de posição na carreira e, enfim, na vida, e eu estava pensando sobre como tudo começou, né? Lembra, em dezembro, quando a gente tiveram aquela semana de integração... Aqueles encontros das equipes pela primeira vez aqui na CNN. Hortishops, palestras, CNN americana, vindo aqui, como é que vai funcionar, enfim, eu achei muito bacana o projeto, eu estava morrendo de medo, assim... A gente também, acredite. É, não, eu acho que não tem como, porque se você não tiver medo, é porque não vivo você não está, né? Porque cada desafio te promove sensações diferentes e de medo e de angústia, e de, ah, será que eu vou dar conta, será que eu não vou? E eu lembro que tiveram umas reuniões dos jornais, e uma delas foi do live, né, lógico, e com as equipes de cada jornal, e os repórteres iam migrando para essas equipes para conhecer. Você vai falar agora que era o mais legal, né? Não, eu vou falar que simplesmente foi o jornal que eu mais me identifiquei. Claro que todos os jornais são maravilhosos aqui, mas foi um jornal que eu falei assim, poxa, eu vou gostar muito de entrar nesse jornal como repórter, porque é uma linguagem solta, é uma coisa que eu sempre busquei de, assim, de tirar aquele engessamento do jornalismo, né, que é aquela coisa mais, a voz impostada, ah, sou sério, estou na bancada, tenho que passar informação, é claro que tem que ter credibilidade, só que a leveza não tira a credibilidade. Então, assim, foi um projeto que eu me apaixonei, assim, e eu falei isso para vocês na época, eu não sei se vocês vão lembrar, que eu falei, cara, eu vou gostar muito de entrar nesse jornal, e vai ser muito bacana essa parceria e tal. E aí eu fui fazendo aquela, essa cobertura insana do coronavírus no Palácio dos Bandeirantes, cobrindo a política e tal, e foi uma experiência incrível. Eu estava há cinco anos na apresentação, vim para a reportagem, e eu lembro que eu falei para o Cipollone, na época em si, mas é que é o nosso vice-presidente de jornalismo, que eu queria ir para a reportagem, porque fazia muito tempo que eu não fazia, que eu nunca tinha feito na TV, eu já tinha feito em portal, em rádio, enfim, em outros lugares. E aí eu embarquei de cabeça no projeto, eu amei, aí, ah, vamos atrás de notícia, tentar antecipar, e o que o governador vai falar, hoje, inclusive, vai ter anúncio importante. Daqui a pouquinho, exato. Daqui a pouquinho, a gente está de olho. Então, assim, foi muito bacana, assim, eu estava num momento muito legal, e aí quando surgiu a notícia, eu falei, gente, mas como assim? Que medo, né? Porque, e outra, vocês são um casal super afinado, modernos, lindos, talentosos, então, assim, é um desafio imenso, gigantesco, eu estou realmente muito feliz, me emocionei, me emocionei com o vídeo da Mari, que, enfim, você foi mestre nisso, de fazer vídeos com uma leitura especial, que você faz também nas redes sociais, tal, que eu já tinha acompanhado. É isso, gente, bola para frente, a Mari vai brilhar muito. E posso falar? Você vai ter a companhia não só do Felipe, mas daquele senhor, ali que está com uma cara. Daquele rapazinho ali, a gente só mantém o Naka aqui. Ele não tem nada. Ele me conforta, me conforta muito. A gente só mantém o Naka para manter a audiência. Vamos colocar uma câmera no Naka, porque ele, olha ali, olha, gente, a Marcela Rao, então, agora fica com o Felipe e fica agora com o Naka. Você está emocionado, Naka? Foi lindo, foi lindo. Não foi? Não tem como não se emocionar, gente. Foi muito lindo. Que seja linda a sua nova empreitada, viu? Vai ser. Obrigada, obrigada, gente. Eu estou indo para um projeto novo que vai ser muito, muito especial. Muito mesmo. E a gente vai, enfim, é um desafio, né? Desafio a gente sempre encara muito bem e é isso. Vocês vão acompanhar aqui com a gente na CNN também todos os passos desse super projeto que a gente vai anunciar com calma, com tudo direito. E não dá para falar nada, né? Não, agora não pode. A gente está, eu estou acompanhando aqui, olha, o que eu posso falar. É, exatamente. Vamos ver aqui, o que eu posso falar. Faltam 14 minutos. É o CNN Tonight. E se eu posso falar, a nossa editora-chefe aqui... Vai chamar a CNN Tonight. Passa comigo, é, ela vai me adiantando aqui o que eu posso contar ou não. Então, o nome do projeto é CNN Tonight e vocês vão acompanhar com a gente um projeto à noite, ou seja, todo mundo que está acostumado a ver a gente aqui pela manhã, né? Na hashtag LiveCNN Brasil. Então, de manhã vocês têm o Felipe e a Marcela e à noite você vai ter a Mari, agora com a Gabriela Prioli, Gabi, queridíssima, e também com o Leandro Karnal, outro queridíssimo. Nossa, que time, hein? Não, time, mano. Que frio é esse? Eu não tenho nem roupa para estar nesse time, gente, mas enfim, vai ser muito especial e é isso agora. É isso. Bom, vamos fazer o seguinte, então, eu já considero oficialmente que esta bancada é da Marcela também. Onde é que você costumava ficar nas últimas semanas? Palácio dos Bandeirantes, né? E acho que está rolando alguma coisa lá. Então, faz o seguinte, essa bancada já é sua, a câmera é sua, chama lá. Está começando a coletiva lá? Chama que você conhece muito bem disso, vai. Mas a gente está com a Roberta? A gente está com a coletiva lá, vamos para lá, vamos mostrar. Acho que vai para a coletiva direto, né? A gente vai para a coletiva direto. Vamos lá, ela começou. Ah, inclusive começou, mês de 45, o governador de São Paulo, João Doria, já está fazendo essa coletiva. A expectativa é que a capital paulista vá para a fase amarela com a reabertura de bares, restaurantes e salões. Mas a gente vai ter a confirmação agora, vamos acompanhar. Dia 14 de julho.